E aí galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Keryn Apuque, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no meu canal. No vlog de hoje já começamos aqui de manhã cedo, brincando com as crianças aqui no parquinho, olha. Trouxe aqui a Lina e a Lívia pra brincar. Ela que vem dando pra falar hi Jacob. E o Jacob brincando com os cachorrinhos, a Lívia tá ali fazendo sentinela. Sentinela não é que fala, acho que é sentinela que fala. E eu tô aqui balançando a Lina, olha. Sim. Tchau. 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 Olha gente. Há uma coisa no meu ar, mas não tinha água no meu ar, então... Água? Olha você! Português, garota. Então gente... Você está super longe agora. Eu? Sim. Olha. Lina. Olha gente. Ela tá bem... Longe... Longe... E agora ela tá bem... Perto. Longe... Perto. Ai, ai, ai. Eu quero testar também. Pela a sua carreira. Pela a sua carreira. Pela a sua carreira. Bex. Vem aqui, mc... Isso é você, seu cão? Sim. O que seu nome é? Max. Você gosta dele? Eu não gosto dele, mas eu amo ele. Oh! Ok, garota. Eu vou te dizer. E aí 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 Pipoca Toque Toque Eu fiz isso com ela uma vez Vou colocar o vídeo aqui ela fez exatamente o que eu fiz com ela uma vez, meu Can you say pipoca? Isso, pipoca Pipoca Toque Toque Say hi Hi A Luna tirou o sapato dela pra usar o sapato da Liv She has my shoes She loves your shoes Look She has my shoes I know Why you have to leave your shoes on I don't know Mocinha I don't know I don't know Look Oh Olha gente, ela tirou o gessinho hoje do braço Do you feel better? Yeah, a little What's good? Daddy What? My dad took the thing off my arm Oh wow 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 Tchau. 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 O que é o peixe? Não, não, não. Peixe. Oi, peixe. Gente, já tomei um banho. Lavei meu cabelo porque o cabelo tava todo doido. E nesse momento já já vai ser a hora da Lina dormir. São 11h18. A Lina vai dormir a meio-dia. Todo dia meio-dia ela vai dormir. As crianças tão tocando o teclado. Não, não, não. Tô tocando o teclado. Tchau. Tchau espalda ela legalmente. Fale �heartedia. Tchau, tchau espalda ela kan camada. Tchau espalda ela é. Ele realmente nos dá errado. Seus amados em sinners массas. Tchau, não é. Semana. Tchau, 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 tchau! E aí Galera, vou colocar a linda pra dormir agora porque será a luz, olha ali, olha ali ó, tá tudo bagunçado que é a quarta luz Time for linda to go to bed Tchau 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 Você é tão boa, Carolina. Eu quero ver o que eu gostaria de ir para dormir. Tá me ajudando hoje a colocar a Lina para dormir. Tchau, Nai. Te amo. Gente, já colocamos a Lina para dormir. Agora a gente está tentando fazer um piquenique. Lá fora ou aqui dentro? Porque lá fora já está um clima gostosinho. Não está tão quente. Também não está frio. Está um clima maravilhoso para ficar lá fora. Então é isso. Vamos pintar e levar alguns lanchinhos. E espera que o Max não coma tudo. Porque o cachorro está lá fora. O Max é o cachorro doido. Porque todo Max tem que ser doido. O Max aqui é doido também, gente. Você tem que colocar o cachorro? Não. Lembra? Nós estamos fazendo isso na mesa. Então nós vamos fazer isso aqui. Você não precisa colocar o cachorro. Então se nós estamos fazendo isso na mesa. Sim, mas nós podemos colocar isso na mesa. Então há alguns piqueniques que estão fazendo isso. Ah, ok. Vamos separar o piquenique agora. Yeah! Piquenique! Piquenique! Eu acho que você tem que colocar o piquenique aqui fora. Eu acho que você tem que colocar o piquenique aqui fora. Você tem que colocar o piquenique aqui fora. Agora vamos fazer um piquenique aqui fora. Olha, gente, meu cabelo que eu putei. Ainda bem que eu putei meu cabelo. Vamos fazer um piqueniquezinho aqui fora. Colocamos aqui alguns brinquedos, alguns papéis para a gente desenhar. Vamos pegar alguns lanches. E é isso. Olha a situação, gente. Vamos fazer um piquenique aqui. Vamos fazer um piquenique aqui. Vamos fazer um piquenique. Eu gostei. Olha o piquenique. Você gostou? Sim. Então aqui é o meu. Tem uma unicoração e tem uma de vermelha. Tem uma de vermelha. Tem uma das vermelha. Sim, tem uma das vermelha. É minha e a flor. Tem uma das vermelha. Música As crianças estão falando que o português parece que o chinês, ele veio e me perguntou, você fala chinês? E eu falei, não, eu falo português, ele, a gente está falando chinês. Música Música Gente, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada por assistirem, muito obrigada, se inscrevam no canal, não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente passar vídeo novo. Até o próximo vídeo, beijo! Tchau! Música 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 Música